Bom dia, os teledetectadores de TAL, muito bom você estar conosco. Uma oportunidade para que não só o Mato Grosso, mas todo o Brasil, possa conhecer um pouquinho do nosso lado do Araguaia. Quando a região é do estado que mais cresce, uma região, as regiões mais promissoras do estado de Mato Grosso, vivem um momento ímpar na sua economia. Esse fórum político é um momento para que nós possamos discutir principalmente os nossos avanços, mas também discutir os gargalos que ainda dificultam o desenvolvimento da nossa região do Bato do Araguaia. E quando a gente fala nesses gargalos, eu vejo a luta do senhor falando há uns 5.8 na Assembleia Legislativa e outras demandas que eu vou mostrar nesse assunto. Mas, para o que a gente percebe, há uns 5.8 que entra em pauta novamente. Ah, sem sombra de dúvida. Há uns 5.8 que é uma das pautas, uma das demandas mais importantes da nossa região, juntamente com a 2.4.2. Conseguimos ter um avanço com relação ao último dinâmico, inclusive eu também fui mediador em 2019. Essa agora, depois da pandemia, é a primeira que está acontecendo. E nós vamos poder ver um grande avanço que houve do governo Mauro Mendes com relação às demandas que nós trouxemos em 2019. Mas ainda restam demandas que dificultam muito o nosso desenvolvimento. Quem teve a oportunidade de vir de Cuiabá e passou nesse trecho de 131 quilômetros dessa estrada de terra, viu o sofrimento que é daqueles que moram na região norte-araguaia. O que nós queremos fazer é que, nesse momento, o governo do Estado dá uma aula para o Brasil todo, assumindo a BR-163.